Música Música Quero ser seu pai Já me fiz a guerra Por não saber Que essa terra encerra Meu bem-querer Que jamais termina Meu caminho Só o amor me ensina Onde vou chegar Por onde vou Quero ser seu pai Por bem de roda amei Dança da moda eu sei Eu sei Cansei de ser Sozinha É se encantar no céu O seu namorado é rei É rei Nas lendas do Caminho Onde eu dei No passo da estrada Só pra assolar Tenho meu amado A me acompanhar Vim de longe E levas cantando em mim E levas Ou não faço reglas Ou mesmo assim Por onde vou Quero ser seu pai Já me fiz a guerra Por não saber Que essa terra encerra Meu bem-querer Que jamais termina Meu caminho Só o amor me ensina Onde vou chegar Por onde vou Quero ser seu pai Não canto Por onde vou Quero ser seu pai Lá 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 iá, lá 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 iá, lá 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 iá Por onde for, quero ser seu par Amém